Com mais de 300 animais de diferentes espécies, este é o Parque Zobotânico de Marabá. O parque funciona como abrigo e atua na reabilitação da fauna silvestre. Além disso, é espaço de visitação e lazer de famílias. O local é centro de referência para municípios vizinhos. E é mantido atualmente através de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, da Sinobras e da sociedade em geral. Em junho deste ano, o Parque Zobotânico passou por uma vistoria das SEMAS, processo que fez parte do licenciamento ambiental do empreendimento. Com isso, o Parque Zobotânico de Marabá poderá de fato se tornar um zoológico. O documento, oficializando este momento, foi entregue na noite de segunda-feira, durante o cumprimento da agenda do governador do Estado ao município, em uma cerimônia na Câmara Municipal de Marabá. O documento, entregue pelas mãos do governador ao presidente do Parque Zobotânico, emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, autoriza atividades de zoológico até 2028. Um avanço bastante comemorado, já que o local possuía apenas licença do IBAMA e era caracterizado como criador e conservacionista. A Câmara Municipal de Marabá